Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o youtuber Ralf Santos e no vídeo de hoje vocês irão ver uma coincidência Lisa Simpson usa um traje parecido, idêntico com a vice-presidente americana Kamala Harris Então já se inscreve neste canal, ativa o sinos da notificação, você que ainda não é inscrito e quer ir aqui de paraquedas para ver esse vídeo E vamos para o conteúdo de hoje, então roda a vinheta Então galera, vocês viram a vinheta do nosso canal rodar e vamos para o conteúdo de hoje Recentemente tem um episódio dos Simpsons no Youtube da 11ª temporada Que mostra a Lisa Simpson tomando posse da presidência americana E por coincidência, o traje da roupa da Lisa é o mesmo traje da vice-presidente americana Kamala Harris No episódio dos Simpsons que a Lisa está tomando posse da presidência dos Estados Unidos Ela usa um traje roxo com colar de pérolas muito parecido com a roupa e o colar de pérolas da vice-presidente americana Kamala Harris Que participou semana passada de um evento, que seria o evento da posse Então agora eu vou deixar esse conteúdo para vocês, sobre esse episódio Vou colocar aqui a imagem para vocês verem a total semelhança E continue assistindo esse conteúdo até o final, já se inscreve você aqui não é inscrito Deixe seu comentário sobre o que você achou, seria mais uma previsão que se cumpriu? Olha aí a coincidência, eu acredito que sim Então, fique com o conteúdo, a gente se encontra no próximo vídeo Fiquem todos com Deus e até mais Se quero tirar o país do buraco, eu vou ter que aumentar os impostos Mas no meu discurso, gostaria de evitar chamar isso de um doloroso imposto de emergência Que tal o colossal usurpação salarial? Olha, é o mesmo problema, precisamos suavizar o golpe Bom, se quer sair por aí mentindo, então... Deixa eu ver... Podemos chamar de ajuste de restituição temporário Eu adorei Verdade? O que mais você adora, Lisa? Solvência fiscal Ah, é, eu também Treinta segundos, senhora presidente Lisa, preciso de um favor Agora não, eu vou falar pra cem milhões de pessoas Pode ser um sucesso ou arruinar a minha presidência Eu entendo, só quero que você toque a minha fita demo no fundo Enquanto você discursa Esse botão do play tá meio estragado, então precisa ficar segurando Ficou maluco? Você disse que eu devia fazer alguma coisa da minha vida Cinco segundos Oh, mãe Meus companheiros americanos e estrangeiros ilegais votantes E eu não vou medir palavras, o país precisa de vocês É por isso que hoje estou propondo um ajuste de restituição temporário Restituição? Isso parece bom É melhor que imposto Nós te amamos, presidente Simpson Os meses que se seguem serão longos e árduos Mas é só através da dificuldade que nós... É, esse é o meu irmão Bart Que parece não perceber que essa não é a melhor hora pra sua música É uma das pessoas que meu programa vai ajudar Lisa, a minha música vai facilitar muito pro país engolir o seu grande aumento de impostos Aumento de impostos? Que história é essa? Eu nunca confiei nela Não me culpe, eu votei em branco, lá só tem safado Você vai gostar da minha fita Ei, fita, ele falou fita Castapostal 30452 Boa noite, América E corta Bart, eu vou matar você Eu vou matar você